Muita gente acordou com essa notícia chocante, horrorosa, um massacre, mais um massacre numa escola nos Estados Unidos, só que esse com quase 20 crianças mortas. Fala, Barão, bom dia. Olá, Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Sheila, todo mundo acordando assustado hoje aqui nos Estados Unidos com o receio de mandar seus filhos pra escola. É uma situação natural depois dessa tragédia, mais uma no país, com esses números terríveis, com essa quantidade absurda de vítimas, 19 crianças mortas, dois adultos que também foram mortos. O atirador chama-se Salvador Ramos, ele tem 18 anos de idade. Ele invadiu uma escola primária no Texas, na cidade de Uvalde, que fica a cerca de 100, 120 quilômetros da fronteira com o México, ou seja, a maioria dos alunos formada por filhos ou mesmo imigrantes mexicanos. E esse rapaz, que estudava numa escola de segundo grau da cidade, comprou, normalmente, um fuzil AR-15 nesse mês, um colete à prova de balas, uma outra pistola, invadiu essa escola e cometeu esse massacre por lá. A informação é que esse rapaz, de 8 anos, foi morto. Antes dele ir pra escola, ele matou a própria avó dentro de casa e depois fez essa carnificina. É um debate que volta a ser realizado agora aqui nos Estados Unidos sobre a possibilidade de restrição à compra de armas. Você pode comprar armas aqui como se compra um picolé na esquina de qualquer cidade do Brasil. Enquanto muitos democratas já começam a falar pedindo a verificação de antecedentes ao que é feito muito raramente por aqui, os republicanos, alguns republicanos, já se manifestaram sugerindo que os professores dentro da sala de aula, as professoras, utilizem armas para se defender de situações como essa. O fato é que nos Estados Unidos, crianças a partir dos 6 anos de idade, inclusive meus filhos, são orientados ao que fazer caso alguém entre numa escola para atirar. Para você ter uma ideia de como é banal essa situação que se repete com uma quantidade impressionante por aqui. O atirador Salvador Ramos, 18 anos de idade, sofreu bullying. Quando era mais novo, tinha um problema de fala, ele é descrito como calado, vestia roupas pretas, já tinha agredido outras pessoas na mesma cidade e decidiu ontem, depois de ter comprado tranquilamente um fuzil R-15, um colete à prova de balas, tirar a vida dessas crianças, a maioria de 10 anos de idade, e os pais, evidentemente, estão num dia terrível, o pior dia da vida deles, depois que mais uma tragédia aconteceu. Ontem à noite, voltando da Ásia, o presidente Joe Biden fez um pronunciamento que se repete a pronunciamentos de outros presidentes, dizendo que está cansado do que está acontecendo, que se precisa mudar, mas, Megali, na prática, a chance de mudar, de fato, qualquer lei envolvendo armas por aqui é muito, muito pequena. Ah, se não for zero, né, Barão? Presidente fraco, sem congresso, sem apoio popular, a gente já viu esse filme. E a gente pode ficar muito chocado, né, de ouvir que as crianças nos Estados Unidos aprendem a se proteger caso alguém entre na escola com a intenção de meter bala nelas, e é chocante mesmo, mas a gente esquece que a gente também tem as nossas crianças aqui aprendendo, no momento em que passam a circular sozinhas nas ruas, especialmente em grandes cidades, que se chegar um assaltante, você entrega tudo, você não faz movimentos bruscos, então a gente, às vezes, não percebe a nossa própria selvageria, né, e fica chocado com a dos outros. Então, vamos lá, 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 Obrigado.